Olá amigo do canal esportivo, aqui é o Theo Pimenta E hoje meu bate-papo será com a Larissa, para atleta brasileira e de Pindamonhangaba Solta a vinheta Trazer toda a sua história, sua trajetória dentro do esporte E você, começou quando a nadar? Comecei com 7 anos de idade no centro poliesportivo João do Pulo João Carlos de Oliveira Normalmente todo mundo entra na natação por essa porta, né? Exatamente O médico mandou É, foi para uma recomendação médica que minha mãe acabou de falar Vamos começar, talvez você vai melhorar Melhorou com 10 anos Mas antes disso, você teve no atletismo também, né? Ou não? Não, no atletismo foi mais tarde Foi mais tarde? Foi bem mais tarde O campeonato brasileiro é uma competição brasileira Que a gente começou, eu conheço na minha cabeça que é uma competição importante Com 14 anos Porque, tantos tempos atrás, o pessoal falou Ah, 12 anos, confetinho, jogo de natal Gente, 14 anos foi uma idade para mim que eu prezi Você despertou, agora eu vou Despertou E aí você, na sua cabeça, já são 10 anos, né? Você hoje está com 24 anos E desses 10 anos passaram-se muita coisa bacana, né? Um ano, um ano que eu fui para os curtos caixos, que eu estava com 14 anos, eu fiz atletismo Fiz um ano Aí eu tinha que optar, ou atletismo ou natação Alguém chegou, né? Alguém falou, olha, escolhe aí É, praticamente isso, porque um esporte por caixa é só liberado um esporte Aí eu optei pela natação E na corrida, você corria qual o esporte? Ah, eu... No caso, 6 metros, 200, era as de pista E aí tinha bastante fúlico Porque é diferente, né? É No começo, no começo eu sentia fal Mas quando você pega o ritmo Você vai melhorando, né? Vai melhorando, vai... Mas você acha que uma competição, um esporte atrapalha o outro ou é tranquilo? Não, assim, eu faço, hoje eu faço, na verdade eu faço musculação Eu faço pilates, faço natação, faço um monte de coisa E eu não acho que eu atrapalha Mas tinha algumas pessoas que falaram, não, atrapalha Eu vim com atletismo, me ajudava na natação E a natação me ajudava no atletismo, uma boa parte Legal E aí você, hoje, a sua rotina de treino é diária? Você treina todos os dias? Segunda a sábado De segunda a sábado, de domingo você fica tranquila É Mas aí, nesse domingo tranquila, você fica lá assistindo o esporte Natação Ah, depende Estudando, né? Que eu sei que você tá terminando aí a faculdade de educação física Macharelado Ixi Eu acho que muito legal, viu? Muito legal tudo isso, né? E agora vamos entrar um pouquinho, Larissa Nas questões, né? Você já, impressionado, eu fiquei muito impressionado que você já nadou oito horas Isso? Exatamente Gente, é uma prova, essa prova que eu fiz, é a 14 Bis A 14 Bis é uma prova de 24 km em Bertioga Que liga a base aérea de Bertioga Que é em Bertioga E chega na base aérea de Guarujá e Santos São 24 km Nesses 24 km, a gente tem um barco com todo suporte, eu levei dois staffs, que foi meu técnico, o Luciano e o meu nutricionista, o Leonel Então é isso, foi preocupação E a sua mãe ficou aonde? Que eu sei que sua mãe tem uma preocupação por você Minha mãe ficou do outro lado me esperando Rezando O carro, o carro, esperou do outro lado Lá na base aérea de Guarujá Esperando eu chegar Sua mãe é uma parcerona, né? É Eu achei legal isso, viu? E aí você fez tudo Feito, você tá fazendo esse trajeto? Como me explica mais um pouquinho? Então, esse trajeto, ele é uma prova Se você pega galho de árvore, você vê tudo Porque é um canal, é um mangue Você tem que passar dentro desse mangue E as coisas vão enroscando Vai Nossa Tipo, o mangue, eu tenho que passar antes do meio-dia Passou do meio-dia, você vai andando Você tem que passar bem antes Abaixa a maré? É Nossa Quando eu fiz a prova, o meu técnico falou que eu passei por 11, 11 e pouco da manhã Então eu tava alto ainda Conseguiu passar nadando? Nadando Bom E nesse trajeto, porque você vê esgoto de uma favela Você vê tudo Esgoto, você vê tudo Tipo, tudo que você possa imaginar tinha nesse trajeto E duas semanas, dez dias antes da competição eu fiz o tratamento com remédio Não tive nada Depois da prova, uma prova de 24 horas só Cansaço É, porque a gente, normalmente, né? No caso Eu, quando observo uma prova, a gente só fica olhando a prova, né? Mas a gente sabe que um atleta tem toda uma preparação, né? E aí você falou que se preparou com medicamentos pra não pegar verme, essas coisas assim que é relacionada à água, né? Porque lá é um mangue e como tem mangue, dentro do mangue tem negócio de esgoto É um cheiro muito forte Nossa E eu também fiz em Pertioga, o Rio Tapanhau, que é 15 quilômetros, a mesma coisa O cheiro é muito forte O pessoal fala que não é É, gente É cheiro muito forte O meu Lúcio estava comigo no Lúcio Tapanhau Ele falou, Larissa, é um cheiro muito forte Teve uma hora que ele falou, Larissa, eu não estou aguentando o cheiro É um cheiro bem, bem forte de esgoto, de tudo que você possa imaginar Tinha até cachorro morto que a gente viu Eu vi isso nos dois canais A gente vai bater mais um papo sobre essas suas aventuras Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Larissa Música Nesse bate-papo muito bacana, ela tem muitas histórias A gente vai explorar um pouquinho mais ela, no sentido dessas questões relacionadas à ultramaratona Larissa, como que é a preparação de um ultramaratonista? Bom, ultramaratonista não, perdão Uma ultranadadora, né? De nadadoras de longas distâncias É assim, eu faço provas tanto de piscina, né? Que eu faço, porque eu acho que é um brasileiro Que eu nado prova de 50 livres a 200 metros Então é um treino diferente É um treino de... É um treino... É igual um treino de corrida Tipo, um treino de 5 mil Quando eu vou precisar fazer uma ultramaratona plástica A gente faz um treino de 5 mil a 10 quilômetros nadando na piscina Nunca a gente chega próximo à prova, entendeu? A gente sempre chega com pouco mais ou menos em torno de 10 quilômetros por treino Isso, e aí a gente tem aqui, né? Quando você decidiu que você faria essas... Essas... Loucuras aí, né? Então, a homeotec começou em 2013, né? Me levar para a maratona plástica E tem um campeonato que chama-se Curto de Águas Aberto da Tuba Então eu comecei a nadar um quilômetro Por praticamente quase 5 anos Aí final de 2017, eu olho para a cara dele E um quilômetro dá mais ou menos quanto tempo ali? Um quilômetro Um 24 minutos, 24 segundos É uma prova rápida Eu falo que é uma prova, tipo... É um triângulo no mar Então, tipo, você vai, faz o tranque Certo E assim... Aí final de 2017 eu falei para ele que eu queria fazer 14 bis Desde que eu mexia, eu fiz a 14 bis em 2018 E ele acreditou, quando você falou assim Ele acreditou em você, ele falou Uau, professor, eu quero fazer determinada prova Eu quero fazer essa... A primeira foi 15? Não, foi a 24 24 E aí, ele disse o que para você? Na primeira eu dei a notícia para ele que eu queria fazer 14 bis em 2018 Aí ele falou assim para mim Calmo Pediu calmo para mim Não, tudo bem, meu Deus Vamos ver se vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Aí ele falou, tá bom A gente vai ver certinho Eu vou pensar... Ele pensou Foi assim... Aí começou, né Treino de... 3... 4... 5... 6... Final de 2017 Para começo de 2018 Para eu chegar em 2018, final de 2018 Bem para 14 bis Depois da prova que eu... Depois do campeonato que eu ia fazer 14 bis Ele falou assim... Se tá aqui no vaseto eu vou fazer Até que depois, no final do ano de 2018 Eu fiz uma linda homenagem para mim no Facebook dele Falando que ele treinou até 7 anos Para fazer uma prova de 24 quilômetros E eu decidi fazer a prova de 24 quilômetros Ele sabia das minhas limitações Ele sabia como é que é o canal Porque ele também já fez o canal Ele já sabia um pouco de... São também relacionado à roupa, né Ao equipamento, né Conta um pouquinho para nós Esse tipo de... Que tipo de roupa é É... O meu macaquinho Ele é o de fibro de carbono Hum... Ele dura 12... 12 competições no máximo Então... Eu usei esse macaquinho Foi uma amiga minha Que é a Gabriela Que moveu... Eu cheguei praticamente perto Falei como eu tava acontecendo Tô usando um macaquinho velho mesmo Que já tá arregaçado É melhor usar o meu velho Para fazer uma prova de 24 quilômetros Vou usar o meu velhinho Que tá mais maciado Porque uma prova de 24 Não é fácil nadar com o macaquinho Eu nadei com o macaquinho Que eu macei um mês antes Eu tive que treinar com ele Macear ele Não dá para comprar e já colocar, né? Não, tem que maciar Eu falo... Eu sou... A minha irmã que me ensinou Larissa Maceia ele um mês antes A competição Para você ter o conforto Você pode chegar e nadar Mas você vai ficar todo arranhado Todo marcado Eu já fiquei marcado Na 14 dias Tem uma foto De um técnico de São José Eu cheio de hipoglose Aqui no pescoço Aqui com vaselina Com hipoglose Para não ter assadura É onde que tenha o atrito Que o pessoal fala Uhum Então eu nadei de macaquinho De uma amiga Do pessoal do TCC Que eles moveram uma ação para mim Que foi tão engraçado Porque eu comentei com a matéria Aí eles acabaram escutando Aí a Gabriela Que é uma amiga minha Moveram essa ação Deu um macaquinho de presente para mim Legal, viu? E eu falei Tá bom, gente Vocês querem colonagem? Para o macaquinho? Uhum Então eu vou ter que amaciar ele e tal Porque ele é um material de carbono Ele é meio... Meio... Tipo... Meio pesadinho Meio pesadinho Ele não estica o dinheiro Tem que amaciar até para ele Então, Larissa Para a gente finalizar aqui O nosso bate-papo E pensando, né? O custo de um material, né? Sim Ele é bem caro, né? É um investimento bem caro Por isso que é importante O atleta, né? Especialmente no esporte paraolímpico Ele tem que ter o apoio, né? Dos incentivadores aí Eu tenho o pessoal do TCC, né? Que é o Baternalto e Clube Tem o pessoal da Prefeitura, né? De Taubaté, né? De Taubaté, né? Que é o pessoal do esporte para todos também Legal! E aí você... Você, né? O desejo para você Uma felicidade enorme dentro do esporte Que você não saia, né? Que é importante Ter pessoas movimentando o esporte, né? Sim E agora você está prestes a se formar em educação física também E com certeza vai fazer um trabalho muito bacana, né? Para o pessoal do PCB, né? Sim É uma área que eu vejo aqui no Vale Tem muito poucos... Tem professores Tem curso do comitê Hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro Fornece o curso de captação de técnico São três livros Tem tanto da natação até autoflorelismo, bocha Legal! E eu quero... O que eu falei? Eu quero trabalhar com paralímpico Desde a base até o alto rendimento Já começar desde pequenininho Para começar a dar... Legal! Eu torço para você E pode ter certeza que agora eu vou acompanhar mais a Maratona Aquática Vou entender mais E na próxima entrevista nossa você vai... Você vai se prender com o meu conhecimento que eu vou ter, viu? Valeu! Muito obrigada! Acompanhe a Larissa nas redes sociais Larissa, qual que é o seu Instagram, Facebook e onde as pessoas... Meu Instagram é ParatletaLarissaOliveira E no Facebook também é a mesma coisa ParatletaLarissaOliveira Jóia! Gente, esse bate papo é muito legal Valeu Larissa Valeu galera Até a próxima Tchau, tchau!